Olá, eu sou Braulio Ribeiro, carioca, 38 anos, e escolhi esse lugar aqui bem bacana para me apresentar para vocês. Sou professor e a poesia me escolheu faz uns 5 anos, onde começaram os primeiros desengasmos. E eu admiro muito um cara que fala assim, tens um dom, seja. Vocês conhecem? Pois é, Bruno Black. Então eu quero deixar para vocês só uma reflexão. Se ser melhor é possível? Então ser bom já não é suficiente. Forte abraço, beijo.